Eu lembro que eu era bem criança, eu tinha uns 5 anos de idade e o meu pai, ele falou que a gente ia passar a tarde na praia. Minha mãe trabalhava muito, mas ela sempre era muito carinhosa comigo. E nesse dia que o meu pai me convidou pra ir pra praia com ele, a gente se arrumou e nós fomos. Quando nós chegamos lá, tinha uma mulher, que essa mulher tinha uma filha da mesma idade que eu. E eu lembro que eu e essa menina brincamos muito, a gente se divertiu, a gente fez castelo de areia, a gente brincou com as ondas do mar. Foi muito legal, nós passamos a tarde inteira na praia, comemos, brincamos. Nossa, foi muito divertido, eu tenho boas memórias até hoje desse dia. E aí eu lembro que quando foi ficando mais tarde, meu pai falou pra gente voltar pra casa e tal. Eu lembro que tanto a mãe dela quanto o meu pai secou a gente, trocou a nossa roupa. E aí quando a gente tava indo, eu lembro que eu olhei pra trás. No que eu olhei pra trás, eu vi o meu pai beijando na boca dessa mulher. E eu com 5 anos, eu já sabia o que era beijo na boca, porque eu vi o meu pai e minha mãe beijando. E minha mãe e meu pai me explicavam que isso era coisa de namorados. Então, quando eu vi o meu pai beijando na boca da amiga dele, eu lembro que depois dentro do carro eu falei assim, Papai, você tava beijando na boca dela? Vocês são namorados? E o meu pai falou que não, que de jeito nenhum, que não era um beijo, era um carinho de amigos. E aí eu falei, amigos beija na boca? E ele falou que não. Aí eu falei, então eu posso contar pra mamãe? E aí na hora, ele falou que não, que não podia, de jeito nenhum. E eu lembro que eu fiquei emburrada com o meu pai lá atrás do carro, sabe? Porque eu fiquei confusa. Porque a minha mãe já tinha me explicado que não pode beijar na boca dos amiguinhos. Que quando eu crescesse, eu ia beijar na boca do meu namorado. Que por isso que ela beijava na boca do papai. Que um dia eu ia ter o meu namorado, que seria também o papai dos meus filhos. Então, como que eu nem conhecia aquela mulher e o meu pai tava beijando na boca dela? Aquilo ficou na minha cabeça. E aí teve um dia, a gente chegou e minha mãe veio, conversou, perguntou. E eu lembro que eu esqueci, porque eu fui contar pra ela de como foi divertido, de como eu brinquei, né? E eu falei sobre a criança que tava lá, sobre a filha da mãe. E aí eu acabei falando pra minha mãe. Falei, minha mãe, o papai beijou na boca da amiga dele. Naquele momento, né, minha mãe foi questionar o meu pai. E aí virou aquele alvoroso. Eu lembro que os dois brigaram, eles discutiram. Eu tinha cinco anos, né, gente? Eu lembro de flashes. E aí eu lembro que o meu pai, minha mãe chorou. Aí eu chorei com ela, porque eu fiquei pensando que eu tava errada, não tinha que ter contado. Meu pai não falou nada pra mim. Ele não me culpou, ele não brigou comigo, nada. E eu lembro que nesse dia o meu pai não dormiu em casa. Dormiu só eu e minha mãe. E minha mãe não dormiu, porque minha mãe ficou chorando a noite inteira. No outro dia, a gente ficou sem o meu pai. E meu pai ficou uns dias, assim, sem a gente, né? Ele não voltou pra casa e eu perguntava dele. Minha mãe falava que logo ele viria me ver. E eu fiquei um pouco confusa com tudo que tava acontecendo. E aí eu lembro que foi o meu aniversário de seis anos. E aí o meu pai veio me visitar. E quando o meu pai veio me visitar, ele trouxe um anel pra minha mãe. E eu nunca vou esquecer, porque ele trouxe um anel pra mim e um anel pra ela. E nisso, ele pediu pra minha mãe aceitar ele voltar pra casa. Isso minha mãe me contou depois, né? Eu não entendi muito na hora, mas ele pediu, dizendo à minha mãe, que ele foi pra pedir ela em casamento de novo. Porque até então eles moravam juntos, mas eles ainda não tinham casado na igreja. E aí minha mãe disse que não queria. Minha mãe falou que não, que ela não aceitava, por conta da traição, do que tinha acontecido. Enfim, minha mãe não voltou atrás e não perdoou o meu pai. Hoje tem dez anos que essa história se passou. Eu tenho dezesseis anos. A minha mãe, ela hoje, né? Ela tá assim, bem. Ela conhece algumas pessoas, mas ela nunca mais ficou com outra pessoa. E o meu pai também. Nenhum dos dois. Eles se tratam com respeito, com educação, mas cada um vive a vida deles, né? Quando eu conto essa história pras pessoas, muitas pessoas me questionam e falam assim, Ai, você não fica mal? Você não fica se sentindo mal por você ter sido o pivô da separação? E assim, por mais que eu seja uma adolescente de dezesseis anos de idade, eu nunca me culpei. Desde a infância, a minha mãe sempre me trouxe o conforto de que eu não tinha feito errado. E o meu pai também nunca falou que eu tinha feito errado. Porque se talvez o papai tivesse falado pra mim, foi culpa sua. Eu falei pra você não contar pra mamãe. Se ele tivesse falado isso pra mim, talvez ele tinha me traumatizado e feito eu sentir a culpa do que ele tinha feito. Né? Mas ele me levou pra praia. E criança, gente, criança, ela, né? Ela fala o que vê. Então, nem o meu pai me culpou e me traumatizou. E nem a minha mãe. Minha mãe sempre me deu suporte, apoio, falou que eu fui muito inteligente. Que eu sou muito esperta. E eu acredito que a minha mãe não ter voltado com o meu pai, não ter aceitado e perdoado essa traição. Também foi uma forma dela me mostrar que eu não mereço. Que eu não posso aceitar na minha vida. Eu me envolver com uma pessoa que vai me trair e que depois eu vou perdoar. Que vai vir com um anel e vai querer me comprar com um anel, com flores. E querer passar por cima como se nada tivesse acontecido. Porque antes deles, a gente tem o nosso próprio sentimento. Então, não, gente. Eu não me arrependo. Eu não fui o pivô da separação deles. O meu pai foi o pivô da separação. Ele foi o responsável. Ele que era o adulto da história. Ele que tomou a atitude de pegar uma criança, de ir pra praia e de beijar uma outra mulher na frente da própria filha. Sabendo que essa idade é uma idade em que a criança é curiosa, uma idade em que a criança pergunta as coisas, uma idade em que a criança conta o que aconteceu sem saber o que é certo e o que é errado. Uma idade em que a inocente da história era eu. Então, por que eu vou ficar me culpando? Não, eu não posso me sentir culpada. Então, essa história é um grande exemplo pra mim. Porque, primeiro, pai e mãe, não faça coisas na frente da criança se você não quiser que a criança fale pros outros porque ela é inocente. A culpa é sua. Você que é um adulto, você que é um maldoso, você que é um malicioso, você que é um infiel. Então, não queira culpar uma criança, entendeu, pelas suas falhas. Aprenda a se responsabilizar por elas. E o fato da minha mãe não querer estar com ele, não voltar com ele, é totalmente decisão dela. É isso que ela fala pra mim, foi o que ela fez, foi a escolha dela, né. Se eles quisessem estar juntos hoje, eles estariam. De qualquer jeito, eu fiz a minha parte, eu fui sincera, eu fui verdadeira, eu não menti pra minha mãe e, melhor que tudo, eu fui fiel a ela, que é uma pessoa que eu tanto amo, que tanto cuida de mim, que eu tanto admiro. E também não guardo mágoa do meu pai, não, sabe. Eu acredito que, por ele não me culpar, isso também me deixa confortável. Fiquei triste dele ter me envolvido nessa história e ter feito com que eu tivesse visto no que aconteceu. Mas também acredito que Deus poderia estar me usando pra livrar minha mãe de algo pior que poderia vir a acontecer no futuro. Oi, minha querida, tudo bem com vocês? Bom, eu achei essa história muito interessante exatamente por conta do final da história, né. O fato de pais adultos, maiores, né, quererem jogar a responsabilidade dos seus erros em cima de uma criança, né. Colocar a criança pra ser a culpada de uma situação, fazer com que a criança se sinta mal, se sinta bloqueada, traumatizada, né. Então, eu achei muito interessante o fato da mãe e do pai não culparem ela e deixar muito claro que ela fez o certo, ela fez o correto. Ela foi sincera, ela foi honesta, né. E acabou que, igual ela disse, pode ter sido um livramento mesmo. Pode ser que esse pai não teria sido filha dessa mãe e ela veria essa mãe chorar e sofrer diversas vezes, como viu no final do relacionamento, né. E o outro ponto também é que, gente, quando uma mãe, ela não decide ficar dentro de um relacionamento pensando no filho, é muito mais inteligente do que ficar dentro de um relacionamento doente pensando no filho. Muitas pessoas, muitas mães, hoje, ela é traída, ela é humilhada, ela é agredida e ela acredita que se manter dentro do relacionamento pra manter o pai perto das crianças é mais saudável do que ela procurar um lugar pra ela, levar essas crianças, trazer e construir um ambiente saudável e esse pai vai continuar tendo contato, vai continuar sendo pai, né. Eu acredito que isso é problema dele, é ele que tem que ter responsabilidade, maturidade de continuar cumprindo com a sua obrigação de pai. Não é um casamento que tem que fazer o pai ter essa obrigação, porque hoje no Brasil, muitas pessoas são casadas e o pai não participa da vida do filho. Porque a mãe não só cuida das crianças, como cuida dele como se ele fosse um filho mais velho também, né. Então tem muitas mães que são solo vivendo dentro de casamentos. E eu acredito que esse propósito dessa mãe não querer aceitar ou perdoar é algo pessoal dela, ela poderia muito bem carregar aquilo pra sempre. Um peso dele ter envolvido a criança no meio, gerar briga, constrangimento. Ou pode ser que ela já sabia que ele tinha feito isso alguma vez antes, sabia que não foi a primeira e poderia não ter sido a última. Sabia que se ele colocou a filha nessa situação com 5 anos de idade, ela poderia presenciar e ver outras situações em que viesse traumas e bloqueios e fizesse com que essa criança se tornasse traumatizada. Então assim, eu acredito que isso é um... São escolhas sábias, são escolhas maduras, né. São dois adultos que responsabilizaram pelos seus erros e não deixaram com que a criança fosse afetada pelas escolhas deles, né. E se você, o que você faria? Você também contaria pro seu pai e pra sua mãe? Você diria a verdade se fosse você? Você se arrependeria depois? Deixe nos comentários também, me manda sua história, se você também já presenciou a traição da sua mãe e do seu pai, se você ficou em dúvida, se você contou, né, e o que que aconteceu pra gente poder trazer aqui pro canal. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.